Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, só começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Fala humoso e polêmico para acertar diversas previsões, o Vidente Carlinhos deu uma entrevista na qual revelou quem será o novo presidente do Brasil e também vários outros assuntos. Falou sobre a chuva, falou sobre tempestades que podem acontecer em Fortaleza e muito mais. Eu vou colocar o trecho aqui para vocês assistirem, mas antes eu já peço uma opinião nos comentários. E não se esqueçam, o primeiro link da descrição tem o link de um curso de como ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa. Você pode ganhar até três mil reais, não deixe de acessar o curso. Primeiro link da descrição e roda as previsão. PIT me ia correr. Eu sou o Silvio Gomes. Você já tem a palestra? Sim, é a palestra, mas eu vou falar para vocês. Eu sou lá do Silvio Gomes, dispara, a Marina Silva cai, Silvio dispara, ouça o tráfico para trás. E aí vai o Silvio Gomes. E no nosso dia, quase que em cima da campanha. Você vai começar a mostrar o trabalho dele e o pessoal vai enxergar. É quem será o presidente da República. Marca o depurado para vocês. Foi aí. Obrigado. Já passou a política? Outra pergunta é 1.500, 1.500 ou 1.500. Não tem certeza. Vai. Eu acho que toda a terminagem do que está funcionando, está sobretudo, é uma questão de água. Mas, eles sabem ver se o que está funcionando vai enxergar. Veja você. É só vocês analisarem. A gente vai fazer um termínico aqui do que estava chovendo. Parece que vão te fazer. É bom esses dias aí. Falaram que é muito bom o que vocês deram. Eu já vejo muito alérgico do que enxergo. Eu vejo até esse enxergo, eu vejo ainda, água demais para alguns lugares que, na verdade, não é sequer água há muito tempo. Então, agora, vocês vão ver isso logo logo. Sim. Que ano, o que aconteceu? Pegou a carta de 10. O inverno está, praticamente, acabando. Esse inverno está, praticamente, acabando. Aqui para nós. Eu vou perguntar que tem algo. Ano que vem. É um ano triunfoso. Que logo, você acredita que vai começar? Qual é esse? Acabou de falar para vocês. Que esse aqui já vem com o tempo, quase sem água. Vai enxerga aqui. E esses dias eu não só chovei. Porém, não chega nem no perto de ser específico. Eu vejo muita chuva, tempestades. E em lugares, não nem na água, vai ter demais. Ou seja, bom problema todo. Eu vejo o Alexandrezinho. É assunto. É assunto.